Não, eu não falo não. Aqui, ó, tem como tirar a ceteia que tá falando. Ai, que fofa. O que é isso, gente? É o quê? É da Vivi Pets. Ah, um vidro grande de perfume. Eu já vi um negócio de Vivi Pets. É um vidro grande de perfume. Faz o que esse, será? Uau, não sei. Aqui, ó, seis mais. Aqui, não sei. Não sei, ninguém vai ver. Mas deixa eu falar. Eu já vi também Vivi Pets. Isso aqui é português. Mas isso aqui, acho que vem cinco brinquedos pequenos. Mini brand. Não sei o quê. Eu tenho louco aqui. É isso. O que que eu procuro? Acho que... Não é confundida. Ela deve dar corda e ela anda, será? Ou é bota na água? Acho que dá corda e eu vou botar ela na água. Olha, mãe, como não é isso aqui? É, então, dá corda aí. Puxa. Ah! Deixa eu ver. Uma copazinha. Por quê? Por quê? Pera aí, um copazinho. O copazinho mexe, não? Não, só isso aqui. Ah, é só isso aqui. É. Ela deve me andar na água. É, ela me andar na água. Vou botar na... Uma banheirinha, deixa que não. Olha aí a coisa. Ladybug. Ladybug. Essa coquinha. Mais coisa de Vivi Pets. Olha esse hat. Esse roupa. Esse roupa é de quem? Eu não sei de que que é, não. Rangers. Olha isso aqui. Ah, não. Essa barra do você é muito nova. Gente, tem muito pequeno legal aqui, sabe? Sim. Olha, e essa aqui? Troca... É a roupa que muda a cor. É uma calda de areia que coloca no boneco. Vamos olhar mais. Vem, vá. Ah, as Barbas e Barbas estão. Ai, as Barbas eu amo. Gente, essa barra bem nova, mãe. É a... Que o nome dela é Brooklyn, mas o nome dela também é Barbie Robert. Igual a Barbie, essa aqui. Ai, tem os microfones, ó. Que dá pra colocar o microfone na mão dela, ó. Muito legal. Guitarra. E também tem a Barbie, sabe? A Barbie. Tem você só de... Essa Barbie aqui, ó. Microfone. É, ó. Tem várias coisas. Essa aqui também tem guitarra, colar, fone e microfone. É porque é o novo filme da Barbie, The Big Dreams. É um filme que tem da Barbie. Linda. Muito linda. Tem essa aqui, mas... Essa aqui também é da Barbie. Olha o que você é. Mas eu não fui com essa cena aqui, não. Tem mais aqui, ó. Tem de sereia. Ó, essa aqui de sereia. Muito bonito esse vestido de sereia. Gostei, hein? Olha aqui. Ela muda de cor na água quente, na água fria e na água... Quente. É o mercado da Barbie. É, o mercado da Barbie. E aqui também tem mais. Essa aqui é legal, olha. Sim. Barbie, tu pode ser... É essa. Olha, gente. A Miriam e a Margarida. Gente, também tem a do Homem-Aranha. Essa aqui eu conheço. Pra quem viu o filme do Homem-Aranha, sabe que é ela. É Spidey Girl. E também tem esse aqui, que é o preto. Esse aqui, ó. Eu vou comer aqui melhor. Porque esse aqui, eu desco pra baixo. Vamos passar agora. Ah, é muito fofinha essa. Tem. Eu te entendo. Tem a Everett, check-in, mãe. Ah, funciona. Ligou ali. Deixa eu ver. Ligou. Gente, três mais... Quatro mais três, igual a sete. Ah, que show. Cinco vezes seis, igual a trinta. E também tem esse negócio aqui pra... Ih, liga. Luz ali pra pagar. Pra ler o quadro de barra dos produtos. E aqui tem mais alguma coisa que eu não sei o que é. Ah, passa cartão. Uau. E aqui tem essa barra de aqui. É o caixa. É a perna. Deve abrir, tá? Abre. Muito legal, gente. Mas tem esse aqui mais clarinho, gente. Muito fofo, olha. Vem um marilocone. E também vem um pente. Vem um pente pra escovar, mãe. Olha. Vem um pente pra escovar. É, vem com um pentinho. Sim, legal, gostei, gente. Me gostei. Fofinho. Olha isso aqui, gente, que legal. Aí você vai e pega esse leitinho, gente. Olha que fofo, pessoal. As mamadeirinhas. É um leitinho. Aí você vai e pega uma bebê e vai... Tchu, 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 tchu. E toma, entendeu? Mas vai sair, quer ver, ó. Pede que tá saindo. Tá saindo, tá vendo? Tá diminuindo, gente. Olha o que aconteceu, menina. Diminui. Aí calma. Aí você espera vazar tudo, ó. Sai tudo. Fica todo vazio, ó. Vaziou. Acabou. Acabou. E depois repõe. Foi legal. Agora é isso.